O que é isso aqui, Leda? Pablo Marçal versus humoristas. A Bia mandou aí, Pablo Marçal falando do... Que vai no Fritada e vai... Botar fogo nos caras lá. Peraí, deixa eu baixar aqui. Falou com o pessoal que não trabalha, que... Que fala mal de coach quando não tem nada pra fazer e tal, tudo mais. Não consigo baixar essa merda aqui. Peraí. Tem que baixar na pasta aqui. Então, Pablo Marçal tá em guerra contra os comunistas. Contra os comunistas que são contra os comediantes. Exatamente. Peraí. Tô conseguindo baixar, meu. Vamos lá, Pablo Marçal versus humoristas. Atenção. Aqui que o nosso mestre, Pablo Marçal, falou. Vai ser no Teatro Bradesco. Ajuda lá os humoristas, porque eles não prosperam. Compre um ingresso lá. Tá bom? Pessoal, coitado, eles trabalham mais do que... Deixa pra lá, senão vai falar que eu tô falando mal dos outros. Seguinte. Gente que não tem o que fazer, mexe com o coach. Mas gente... Mas gente que nunca tem o que fazer nada, vira contador de piada. Hoje é conhecido como stand-up. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Obrigado. Tirou do meu coração, Pablo Marçal. Muito obrigado. Você nos representa. Mas você acha que o comediante é tipo um comunista que tava naquele estado ali de miséria e pelo menos falou, ah, vou tentar contar piada. Pelo menos fez alguma coisa. Todo comediante é um artista frustrado, né? Queria ser rockstar, rapper... Ator. Ator, pintor e não conseguiu. Aí ele virou comediante. Comédia e arte? Não. Comédia é o quê? É psicopatia. É psicopatia e ego com o microfone na mão. É só isso. É psicopatia e ego sem terapia. É porque é a única arte onde a pessoa tá na frente do que ela produziu. Entendeu? Um músico, a música dele tá na frente dele. Um programa de rádio, o programa tá na frente dele. O comediante é o único que ele tá na frente da piada. Certo. Ele quer o aplauso pra ele. Porque ele executou a piada. Ele fez os negócios. Pra mim é só ego e psicopatia. É só isso. Não tem mais nada ali. Nada de valioso. É isso. E eu acho que os comediantes são mais egomaníacos do que Pablo Marçal. Não sei explicar, mas eu só sinto isso. Caio ajeitou o celular porque ele vai falar alguma bomba. Ajeitou o microfone. Não, mas é isso. Eu concordo. Eu tô com você nessa. O Pablo Marçal, ele não sobe no palco pra tirar risada. O Pablo Marçal, ele sobe pra falar a verdade dele, né? E aí gera os cortes e tal. As coisas assim. Ele é mais honesto que os comediantes. Ele é bem mais honesto. Quanto será que é um show do Pablo Marçal? Pra contratar. Eu ouvi ele falar aí. Por exemplo. Um ingresso pra entrar nesse lugar. Ah, no ofertado? Não, não. Nessa palestra dele. Dizem que é caro, né? É bem caro. É, porque aí entre pagar cinco pau num post do Pablo Marçal que ele vai dar no palco ali e cinquenta conto pra ver um morgado. Gênio siamese. Morgado. É. Eu saio muito mais inspirado com o Pablo Marçal. Vamos ver o resto aí. E eu prometo pra todos vocês. Parem o que vocês estão fazendo no dia 27, porque eu topei. Eu vou mostrar pra vocês como é que põe fogo. Eles estão falando que vão me pôr numa cadeira elétrica e que eles vão me fritar nessa cadeira. E eu juro pelo Padim Cícero que eu vou pôr fogo neles primeiro. Eles falaram que vão me dar um roteiro. Olha o olhar desse cara. Vou mostrar qual que é o roteiro. Medo do caralho. Fique em paz. Tá bom? Só parem no dia 27. Vocês estão aí e colocam assim, ó. Dia 27 do 3. Eu cancelei uma viagem internacional pra ir lá. Vai ser o Léo Lins, o Murilo Couto, o Diogo Portugal. Eu tô vendo pra ver se arruma uns caras melhores que esses aí. Porque eu não sei ter o desafio. Ah, ele brasileirou no final, né? Ele tá fazendo bem, mas o finalzinho foi meio brasileiro demais. Ele tá fazendo bem, mas o finalzinho foi meio brasileiro demais. Tem uns amigos meus que seguem esse cara sério, meu. É mesmo? Acompanham assim, tipo... Deixa eu ver o que o Pablo Marçal falou. É doido? Não é pelo meme. Bom, tá aqui a guerra. Então, Pablo Marçal versus comediantes. Lógico que nós estamos do lado do Pablo Marçal. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade.